Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e vamos fazer pessoal uma receitinha bem fácil, bem gostosa, cebolinhas caramelizadas, tá? É bem simples mesmo, assim, com pouquíssimos ingredientes, então tá. Aqui temos cebolinhas descascadas, tá? Temos uma folhinha de louro, uma colher de sopa rasa de açúcar mascavo, um pouquinho de sal e um raminho de alecrim, temperinhos chimichurri e temos azeite e um pouquinho de água, tá? Pra vocês verem bem prático mesmo, tá? Então aqui nessa panelinha a gente vai colocar aqui as cebolinhas, tá? Lembrando que os temperinhos aí é de sua preferência, tá? Eu tô usando aqui o que eu mais gosto, tá? Aí vocês usam aí o que vocês gostar, tá? Vou colocar aqui uma colher de açúcar mascavo, lembrando que essa colher tá rasa, porque não é muita cebola, tá? Se for um pouco mais, vocês podem colocar a colher bem cheia, tá? Vou colocar aqui uma folhinha de louro, vou quebrar aqui em pedacinhos e aqui um raminho de alecrim, um pouquinho de sal, não vou colocar muito que eu não sei se, pra não salgar, aí depois eu acerto. Vou colocar aqui um pouquinho de chimichurri. Vou colocar azeite. Tô colocando assim uma quantidade um pouco mais, tá, pessoal? Porque eu gosto muito de azeite, tá? Agora, vamos colocar um pouquinho de água. Eu não vou colocar muito, muita água, porque geralmente a a cebola, ela costuma liberar líquido o suficiente pra cozinhar, tá? Eu não gosto assim molinha, sabe? Cozidinha, eu gosto assim mais al dente. Então assim, se vocês gostarem mais cozidinha, bem cozidinha, coloca um pouco mais de água, tá? Eu gosto assim mais durinha, sabe? Mais firme. Essa receita, essas cebolinhas, elas acompanham todo tipo de carne, sabe? Fica perfeito aí no acompanhamento de carne, churrasco, enfim, qualquer tipo de carne fica excelente, tá? É extremamente saborosa, tá? Vou tampar e aguardar cozinhar, tá? Após tampar, a gente vai esperar aqui uns 20 minutinhos. Ela vai liberar os líquidos, vão secar e vão criar assim, como se fosse um caramelo, tá? Mas uns 20 minutinhos, mais ou menos. Vou dar uma mexidinha, tá? Essa receita, essas cebolinhas, tá perfeita aí no acompanhamento de carne, churrasco, enfim, qualquer tipo de carne fica excelente, tá? É extremamente saborosa, tá? Então pessoal, olha, lá vai secando a agulha que eu pus e não tá liberando assim líquido o suficiente. Olha, pra vocês verem, tá bem sequinho já e eu tô achando que tá secando rapidamente, tá? Acho que eu vou acrescentar um pouquinho de água aqui, mais um pouquinho. Porque as cebolinhas, elas não são pequenininhas. Pra vocês verem, eu vou até chegar a panela perto. Olha pra vocês verem, são grandinhas, tá? Então assim, se as cebolas forem pequenininhas, acho que não é necessário colocar água, tá? O líquido dela mesmo é suficiente aí pro cozimento. Mas essas são grandes, né? Eu não conseguia assim pequenininha, tá? Então eu comprei maiorzinha, tá bom? Então, tá prontinha, olha, pra vocês verem. Eu não vou colocar mais água, tá? Tá bem inteirinha. Olha pra vocês verem que maravilha, pessoal. Olha, tá inteirinha, tá assim, não tá molendo, sabe? Prontinha a minha cebolinha. Então eu vou desligar o fogo. Não vou colocar mais água pra cozinhar, que eu acho que pra mim já tá bom, tá? Assim, tá firme. Não tá assim molinha, sabe? Quem gosta assim mais molinha, como eu já falei, coloca um pouco mais de água, tá? Eu não vou colocar, que eu acho que já cozinhou o suficiente. Tá bom, pessoal? Gente, o cheirinho é muito bom, mas isso aqui tá maravilhoso. Então tá aqui as minhas cebolinhas caramelizadas, pra vocês verem que delícia. Coloquei um pouquinho aqui de cheiro verde, sabe, salsinha, só pra dar um toque final. Tá aqui prontinha as minhas cebolinhas caramelizadas. Gente, é perfeito ir no acompanhamento de carnes, todo tipo de carne, churrasco, colocar lá no espetinho lá pra tostar na churrasqueira. Gente, fica perfeito. Sensacional. Então é isso, pessoal. A nossa receitinha de hoje. Cebolinhas caramelizadas. Bem facinho aí de preparar. Prática. E uma delícia. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se você gostar, deixa o joinha aí e se inscreva no canal, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.